Mas eu tava sentindo saudade. Na hora de dormir era a pior hora que não tinha seu cheiro. Eu tava dormindo sem seu cheiro. Aí não tava mais sonhado. Meu Deus, cadê minha cachorra? Meu Deus, como é que tá minha cachorra lá? Eu ficava pensando mil coisas assim. Mas, meu Deus, se minha cachorra morrer, eu morro. Eu pensava assim. Quer falar que você também não quis comer? No primeiro dia, depois você bateu um pratão de pedreiro, meu. Eu tava recebendo as fotos todas, mulher. Toda. Disseram que você pegou esse porco espinho rosa, botou pra dormir na minha cama, no meu lugar, mulher. Mulher, por que você fez isso, mulher? Porque também falaram muita coisa de você. Que você se juntou, os meninos ficam falando mal de mim pelas costas. Dizendo que eu, quando eu queria viajar, não pensava em ninguém. Mandava todo mundo voar, que eu vejo esse protetorzinho todo que eu digo nas redes sociais. Que você tinha queixa. Os meninos rindo, gargalhando, concordando. Porque ali eu sei que é. Ali eu não espero nada de coisa, não. Ali eu sei que... Ali eu sei que vira contra mim na hora. Enfim, eu tô nu. Peraí, não bota a câmera pra lá, não. Eu tô nu. Viu? Eu tô falando, eu nuelo. Eu e você, a gente tá nuelo, que a gente tá conversando no chão, porque tá mais frio e a gente tá com calor. Mulher? Mulher? Ó, mulher. Eu vou fazer uma coisa pra você. Na hora mesmo, que tava dormindo, ela disse, meu Deus, eu queria agarrar com minha cachorra aqui, ó. Fica agarrado com ela, nós nos quer, a gente é junto mesmo. A gente é muito agarrado. Eu falei assim, eu quero minha cachorra, traga minha cachorra, rapazinha, minha cachorra. Mas na hora o rapaz do trabalho falou, não pode, ela não vai vir. Aí eu disse, epa, moço, não fale assim dela, não. Não fale assim dela, não. Eu falei pro rapaz, não vai pra você agora, não. Aí quando eu falei isso, aí o rapaz, ele falou, mas ela tá lá. Acabando com sua vida, com os meninos, que você tava aqui e eu recebendo só as fotos, só os vídeos. E você numa gargalhada, uma gaiofada com os meninos em cima da minha cama. E os meninos correndo pra lá e pra cá. E os PF de ração descendo, exagerado. Comeram quase meio saco, porque eu não controlei. Eu tava controlando o ração. E você, e você não fuzuei. Você também tava no fuzuei. Que eu vi, eu vi lá em Marte, eu não vi, deu? Minha filha. Ele não era, não era pra você ficar ali. É pra você cuidar da casa, passar uma vassoura, passar um pano. Entendeu? Pegar seus porcos, pindar banho, passar talco, bota tudo assistindo Toy Jerry. Você não fez nada disso. Não fez, não. E eu lá morrendo de saudade. Querendo morrer porque tava sem seu cheiro. Porque, meu Deus, o cheiro da minha cachorra, meu Deus. E ela tá sem banho. Ela tá sem esse banho todo. Porque eu não tive tempo. Porque se eu ficar em casa mesmo amanhã e vou pegar, vou dar banho. Amanhã eu dou banho. E amanhã vai servir você. E amanhã o ódio vai comer no centro. Mas eu vou dar banho. Viu? Eu vou dar, sabe por que eu vou dar banho? Porque quem agarra, fica agarrando aqui, sou eu, o povo da internet. Não sente o cheiro que eu sinto. Meu Deus, mas é cheiro bom, não é cheiro ruim, não. É cheiro bom, de gente boa. É um beijo. Que é cheiro de cachorro mesmo, é cheiro de cachorro. É cheiro de cachorro, é cheiro de cachorro. Mas eu vou dar banho. Viu? Amanhã? Domingo? Nós dois, dois e você? E que a gente toma banho, eu vou apresentar para as pessoas. O porco espinho rosa que está aqui embaixo. Mulher está todo rasgado. Olha o estado desse porco espinho. Olha o estado. Dá para ver o cérebro e ver que ele não tem... Menina! E por que você não pega outro que faz fit fit? Por que você é assim? Uma descamisada. Você tem esses brinquedos, faz coisas, seus bichinhos. Arruma tudo, faz uma casinha de boneca. Brinca de fogãozinho. As feministas piram. Você bota os fogãozinho, faz as panelinhas, dá banho. Brinca de cuidar do marido. As feministas entram na rede. Cabe com isso. Não seja uma influência para as meninas. Ela tem que trabalhar fora. Ela tem que ser uma Barbie. Ela é empoderada. Então, quem é que vai cozinhar? Se for uma mulher ou uma mulher cozinha, reveza. Se um não sabe cozinhar, outro lava o prato. Mas cada um tem que ter uma obrigação. obrigações domésticas não diminuem em pessoas. Elas são um prazer. E quando a gente gosta de estar junto, é bom fazer junto. Então, por que isso? De depreciar serviço de mulher, serviço de homem. Não existe isso. Os homens podem fazer tudo e as mulheres também. E seus companheiros devem ajudar suas companheiras. Para que tudo fique bem, todo mundo fique feliz. A mulher conduzir o homem, lava os pratos e guarda. Não é, minha filha? Porque certas ideologias estão destruindo as relações das pessoas. Afastando elas e tornando elas pessoas problemáticas, solitárias e vazias, meu amor. Vai ficar junto, galera. Bora.